Eu sou a Aline, mais conhecida como Lika, tenho 25 anos, sou de São Paulo, Zona Norte. Estou passando essa quarentena com a minha família, com a minha mãe e com a minha avó. Meu nome é Clara Vaz, eu sou jornalista, tenho 28 anos. Eu moro em São Paulo há 5, mas agora eu estou em Belo Horizonte, na casa dos meus pais, na casa onde eu cresci, né? Eu sou o Paulo Mamet, eu tenho 39 anos, eu trabalho na área de tecnologia de um grande comércio aqui do Brasil. Atualmente eu moro em São Paulo com a minha família e a gente vai conversar um pouquinho sobre o que eu estou fazendo aqui na minha quarentena. Eu queria poder dizer pra vocês que essa quarentena está sendo super produtiva. Ai, tudo bem? Vamos fazendo maquiagem linda hoje porque eu estou ótima. Mas não, eu não estou, então não vai rolar, não vou conseguir fazer uma coisa legal. Eu já passei por várias fases, comecei tentando ser super produtivo, super ativo, fazendo aula de musculação, aula de yoga. Agora eu já estou em uma fase um pouco mais tranquila, onde eu respeito os meus limites, tento descansar, eu estou trabalhando de casa, então também é uma vantagem. Vou tentando manter a minha saúde mental equilibrada. E tem essa questão, né? Que eu estou aqui na casa dos meus pais, em Belo Horizonte, e é muito bom e é muito ruim, porque eles são pessoas maravilhosas. Temos nós três personalidades fortes, né? Eu tive meus hábitos em São Paulo e aí eu tenho que me adaptar a rotina de casa de novo. A gente acaba levando de uma forma leve algumas coisas que acontecem no dia a dia, porque é melhor ir pra não chorar, né minha gente? Aqui somos em três meninas, inclusive eu tenho uma aqui comigo, essa é mamãe. Como a gente não está saindo, então a gente acaba utilizando bastante o delivery. E toda vez que o entregador chega, o coitado sai assustado. Mas a gente sai de máscara, spray de álcool, luva, casaco, roupa e todo aquele ritual, né? Nunca pensei que eu daria banho num sábado de novo, meu amor de Deus. Como eu estou hoje em casa e a minha família também, nesse momento de isolamento, acabam acontecendo algumas coisas engraçadas, como por exemplo, a mãe invadiu uma chamada de vídeo pra trazer um lanche, a minha sobrinha que também mora aqui comigo, querer brincar. Mas a gente tem que ir levando, né? Todo mundo está nessa situação, ou de casa, ou tendo que sair com toda a segurança. É, mas na quarentena também não é só trabalho, né? No meu tempo livre eu também faço outras atividades. Mas a questão que está pegando mesmo é que eu sou muito baladeira. Adoro uma festa, adoro um bubu-bubu, invadir um karaokê, relaxar. Então está sendo muito difícil pra mim ficar sem festa, se eu continuar falando eu choro. Festinha online, DJ tocando, eu e meus amigos dançando, pessoas que eu nunca vi na vida me quebrando. E a gente se diverte assim, com aplicativos de videoconferência. Eu confesso que a tecnologia tem me aproximado mais dos meus amigos hoje do que antes de tudo isso. Eu sempre fui muito caseira. E agora que está todo mundo em casa, a gente tem se visto mais do que a gente se via antes. A gente já fez happy hour, a gente já fez festa de aniversário. Outro dia meu pai ouviu que eu estava chorando na minha análise, no meio da sessão, começou a gritar. Perguntando por que eu estava chorando. Minha mãe abriu a porta desesperada. Você acha que ela pediu licença, que ela se retirou? Não. Ela falou, posso ver sua análise? Aí eu tive que parar de chorar, esperar a fundo, sorrir e apresentar ela pra minha análise. Aí depois disso, virou uma grande palhaçada. Voltei a chorar depois quando a análise voltou. Foi traje o cômico, mas foi bem engraçado. E o canselo que eu dou pra quem está dividindo o caso com outras pessoas é arrume um canto pra você. Um lugarzinho que você pode ver um filme sozinho, uma série, ler um livro, refletir. Não se sinta obrigada a estar sempre reunindo. E aí você vai ficar louco. Eu sei que é difícil, mas tem um pouco de paciência. Eu tô tentando também, às vezes é muito difícil, mas é um momento que a gente precisa estar junto, realmente. Todos os profissionais de saúde, todos os funcionários de hospitais, a gente tem que ficar em casa por eles. Espero que todo mundo esteja seguro e se cuidando muito. E aproveita a hashtag de Guerrela da Motorola, que é uma iniciativa super bacana da mãe. Até mais.